Música 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 Solteirozinho, sozinho E buda Música 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 Trazem Nesse presente maravilhoso Está vendo o braço Que lida Música Maravilha Música 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 Certo Música Vamos brincar aqui Música Música Carvalho O que não serve Isso é especial Sininho Aoque Se especial O que não serve E a galera tá ligando E você pesa o brilho E o que eu deixo na minha boca lá no brilho Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero beijar na minha boca 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 Amém. Leleolê